Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cíntia Bernardes e hoje, segunda-feira, é dia dos cancerianos, né? Segunda-feira é um dia regido pela lua, então toda segunda-feira você tem aí o seu encontrinho comigo aqui no canal para receber os seus conselhos, orientações, mensagens do universo da espiritualidade e também dos meus oráculos. Então vamos lá, vamos ver aqui a mensagem aí para os próximos dias para a vida dos meus cancerianos, sol, lua e ascendente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo peço que você se inscreva, ative aí esse sininho para você não perder nenhum vídeo e também assista as previsões diárias para todos os signos no meu outro canal que é o Trips da Bruxa, Trips da Bruxa, Viagens da Bruxa. Então lá nesse canal eu vou fazer, já estou fazendo comecei agora, as previsões diárias para todos os signos, previsões mensais para o amor e também vou contar para vocês aí os lugares místicos, né? Viagens, tudo aquilo que faz parte da vida, da rotina do dia a dia de uma bruxa urbana. Tudo isso para trazer conhecimento, né? E compartilhar aí as experiências também. Então você que gosta, aqui na descrição do vídeo tem o link do outro canal, tá? Já se inscreve nos dois. Querida deusa, amada deusa, peço a mensagem para o signo de câncer, sol, lua e ascendente. Qual a energia, conselhos e orientações para os próximos dias para os meus câncerianos. Olha, transformações e mudanças, hein? Então vem aqui, ó, transformações e mudanças para vocês. Deixa eu traduzir porque esse oráculo, ele está todinho em inglês. Transformações e mudanças. Então, queridos, aqui fala o seguinte, não existe crescimento sem mudança. A mudança pode ser assustadora. significa se abrir para algo novo, para algo diferente e muitas vezes envolve correr riscos, né? Algo que muitos de nós não sentem vontade aí, não fica tão à vontade para fazer. Mas tudo na vida é sobre transformação. Nós nascemos bebês, crescemos para ser crianças, adolescentes, depois nos transformamos em adultos e depois nos transformamos em idosos. Então, o nosso próprio corpo, ele passa por várias fases, né? Por várias transformações aí, à medida que a gente vive e, eventualmente, né? Se a gente tiver sorte, a gente vai viver muito tempo e vamos ver o nosso corpo bem transformado. Então, a vida, ela tem tudo a ver com isso, né? A vida é uma transformação diária, uma renovação diária. E aqui fala que é o momento aí para vocês, cancerianos, recriarem quem você é e abrir-se, né, para o novo. Então, imagina só, a borboleta, para ela virar uma linda borboleta, primeiro ela tem que entrar no casulo, aí ela fica lá, parece que tudo morreu, tudo acabou, né? Mas ali está tendo uma metamorfose e quando ela está pronta, ela tem que lutar para sair lá de dentro. E aí, quando ela sai, ela sai ali, bela, maravilhosa. Então, serão dias aí para vocês, né, de transformações e mudanças internas e externas também, acontecendo aí no coração de vocês, tá? Vamos para as energias, energias para câncer para os próximos dias. Faz as energias para os próximos dias, para os meus cancerianos lindos. Energia, temos aqui, ó, o Arcano Maior, a Lua. Regente de vocês, né? Então, aqui, ó, fala de vidas passadas, né? A Lua, ela fala muito aí de assuntos kármicos, ela fala muito de vidas passadas, ela fala da nossa conexão com a mãe, ela fala do nosso passado, ela fala da intuição, ela fala da sensibilidade, ela fala das fases, né? Então, você vê que está conectado. É um período aí, câncer, onde muitos de vocês, eu acredito, vão transformar, até mesmo assim, em assuntos kármicos, né? Isso, para mim, me parece muito aí um resgate kármico. Então, quando a gente faz um resgate kármico, algo na nossa vida imediatamente se transforma, muda e se transforma. É um período onde você tem que ficar bem atento, porque você pode receber informações aí, acásticas, né? Ou seja, informações de outras vidas que você viveu. Então, todas as vidas que nós já vivemos antes dessa, elas ficam registradas no nosso acácha. E existe um conhecimento. Então, certamente, você precisa acessar o conhecimento que você já tem e que está aí dentro de você. Então, isso acontece muito, às vezes, através de sonhos, tá? Então, fica ligado aí, porque você deve receber uma revelação, uma orientação espiritual super importante para a sua vida aí, para os próximos dias, tá? Vamos ver a mente, olha, a mente aqui, maturidade, né? Então, vocês aí, com a mente centrada, a mente forte, os pensamentos super conectados com o sucesso, com aquilo que você deseja e super conectados aí também, né? Com a abundância e com a prosperidade, tá? Coraçãozinho, coração, aqui nós temos a carta do controle, ó. Tá tudo sob controle, câncer. Tô gostando de ver. Vocês estão aqui, assim, bem centrados aí nos próximos dias e as suas emoções sob controle, tá? Achei lindo de ver. Gostei muito, muito. E, ó, eu tô formando aí um grupo, um círculo de 21 dias, onde a gente vai trabalhar limpeza emocional e amorosa. É um círculo de 21 dias com os arcanjos, mestres ascensionados, com os arcturianos. Serão 21 mesas multidimensionais arcturianas e cada dia a gente vai trabalhar algo emocional e também no amor. Então, o valor é muito legal, apenas R$44,00 por pessoa de investimento. E uma mesa individual, minha mesa multidimensional arcturiana, ela custa R$400,00. Mas, nesse círculo, você vai fazer 21 e vai pagar R$44,00. Então, não fique fora. A gente começa dia 25 de agosto, as inscrições até o dia 24 e pelo WhatsApp, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o número do WhatsApp, ok? O que pode bloquear a felicidade de câncer? O que pode bloquear a felicidade de câncer nos próximos dias? Olha só, o florescimento. Então, é exatamente você não se permitir renascer. Florescer é renascer, né? E eu penso câncer. Nós já estamos quase perto aí da primavera, caminhando pra primavera, né? Eu penso que, assim, a primavera desse ano vai ser algo muito importante pra você. Já marca aí na sua agendinha. Então, é o momento em que você... Eles falam pra mim aqui, você está pronto. Não tenha medo, não tenha receio. É como se você estivesse pronto pra desabrochar, pra florescer, pra sair do casulo. Exatamente sair do casulo, tá? Energias gerais para câncer. Energias gerais para meus cancerianos. Você já está pronto. Que lindo, né? Escreve aí nos comentários. Eu estou pronto para florescer. Eu estou pronta para florescer, para sair do casulo. Você foi preparado. Você está alinhado. Alinhado. Uau, mira isso. A rainha de paus. Rainha de paus. O mago. Cara, você vai manifestar algo grande, câncer. Você vai manifestar algo muito especial aí nos próximos dias, tá? Eu vejo, eu sinto a energia de vocês aqui completamente forte, completamente empoderado. Pode ser um trabalho, pode ser uma paixão, pode ser algo espiritual. É algo importante e é algo grande pra você. Tem aqui também início. As de copas. Meu Deus do coração vai transbordar de alegria. Mas também aqui fala de novos amores, tá? Ou o amor fica muito bom aí no relacionamento que você já tem. Ou acontece aqui um amor super especial. Novos amores. Olha só. Rei de ouros. Total, completo e absoluto empoderamento aí pra vocês. Serão dias de muito sucesso, muita força, muita visibilidade, tá? Muita mesmo. Vamos para finanças e trabalho. Finanças e trabalho para câncer. Finanças, a carta da sacerdotisa, a grande sacerdotisa, trazendo aqui pra vocês orientação, tá? Então, se oriente, estude, planeje. Eu vejo aqui estratégias, tá? Não é uma carta de perda. É uma carta que ela pode mostrar vocês fazendo bons negócios aí pela sua capacidade estratégica de dinheiro. De fazer dinheiro, de buscar oportunidades, tá? Então, é o momento aqui pra você buscar boas oportunidades. Ter sabedoria e não sair gastando dinheiro a roda aí sem necessidade. Também, assim, não esbanje. Guarde. Não esbanje nada, tá? Você não precisa esbanjar nada, ok? Trabalho pra quem já está trabalhando. Temos um rei de pausa. Rei de pausa mostra aqui uma semana vitoriosa também. Muito trabalho, muita força. Muitos aprendizados, tá? E o rei, ele sempre traz conquistas, né? Trabalho pra quem está buscando. Temos aqui um três de espadas. Eu vejo aqui vocês meio que tristes, meio que decepcionados, tá? Meio aí, de repente, tendo que trabalhar o coração, né? Então, tem muita gente que fica assim, ah, vou de novo. Você já bota uma energia pesada quando você vai mandar um currículo, quando você vai fazer uma entrevista, você já vai com aquela sensação de não vai dar certo, não deu certo, não vai dar e não sei o quê. Então, vambora transmutar isso aí, tá? Vamos transmutar. Pagem de pausa, ó. Os caminhos estão abertos, tá? Então, busque. A princípio, câncer, pode ser alguma coisa até menor do que você está desejando. Mas o caminho, ele está aberto e o página de pausa, ele sempre te leva pra uma etapa. Então, às vezes, né? Pode não ser aquilo que você queria, mas é algo que você começa e logo muda. E logo as coisas transformam, tá? Então, pensa bem aí, tá bom? Vamos agora para amorzinho. Amorzinho para quem já está em um relacionamento. Amorzinho para quem já está em um relacionamento. Abundância, mira só, que coisa rica. Abundância de amor, né? Uau! Abundância de amor e também abundância financeira. Então, aqui fala para vocês serem gratos, tá? Gratos ao relacionamento, gratos à sua vida no geral. E mantenha aí a sua mente positiva. Nada de coisa negativa. E aqui fala de uma grande manifestação no amor e que pode envolver finanças também, tá? Olha que legal. Trabalha com a dependência, tá? Seja mais independente, seja mais livre. Não fique muito chiclete, não gruda muito, ok? E, ó, somente. A pessoa que você está é uma alma gêmea, tá? É um momento aí de muita conexão. Existem aqui contratos de alma para vocês. Que coisa linda. Vamos ver amorzinho para quem está solteiro. Amorzinho para quem está solteiro. Carta da separação. Pode ser que muitos de vocês se separaram recentemente. Ou é algo que ainda está meio que doendo. Pode ser que muitos de vocês tenham se sentido abandonados, né? Ou vocês receberam aí um bloque. Tipo, bloqueou tudo e silêncio absoluto. Isso é algo que ainda está... Pode até ser no inconsciente, né? Ainda está vibrando na sua energia. Então, aqui fala de passeios. Para você se alegrar. Para você brincar. Para você buscar ser feliz. Não ficar isolado, tá? E, ó... Cuidado com o ego. Corra atrás da sua felicidade. Então, se você está isolado. Meio, sabe? Com depressão. Vamos embora mudar aí essa frequência. Essa atitude e essa vibração. Tem amor para acontecer aqui na vida de vocês. Então, toma atento. Porque se você ficar alimentando essa vibe ruim, vibe pesada. Não acontece nada, tá? Bora fazer caminhada. Porque, gente... Você pode tropeçar com o seu grande amor aí. Num parque na esquina. Aqui fala de um novo tempo, tá? Um novo ciclo chegando para vocês. E um momento de progresso. Pode ser aí, ó... Conversas com alguém. Começando aí alguma coisa, tá? Então, é assim que funciona, né? A gente se prepara. A gente se cura. A gente fica disponível. E a gente encontra. A gente começa a conversar. E depois rola aí alguma coisa. Mas eu vejo aqui uma manifestação legal para vocês. Uma grande manifestação. E vamos pedir aqui uma orientação da deusa Vênus. Para câncer. Para os próximos dias. Amada deusa. Qual mensagem para câncer? Oportunidades novas estão vindo para você. Vem coisa nova e coisa muito legal. Peça perdão. Desenvolva a humildade. Então, veja aí. Para quem você precisa pedir perdão. De repente, é até para você mesmo, né? Mas seja humilde, tá? Você merece isso? Saiba o seu valor. Então, câncer. Existe alguma coisa aqui que a deusa fala para você. Será que realmente você merece isso? Se valorize. Olha o seu valor. Não aceite aí qualquer coisa, né? E você aprendeu a lição. Parabéns. Então, eu vejo aqui no começo ali da leitura, né? Vocês maduros. Vocês prontos. Porque são lições que vocês aprenderam. E são coisas que vocês vão usar aí nos próximos dias. E vai ser um sucesso. Se harmonize com o amor. Nada de tristeza, de vibração baixa, tá? Se harmonize com o amor. Com a beleza. Com as coisas lindas. Com aquilo que traz prazer para você. Certo, meus amores? Então, é isso. Beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.